A polícia alemã encontrou viva essa mulher que estava morta há 31 anos atrás. Parece até história de filme, mas de fato aconteceu com essa moça chamada Pietra Pazítica. Ela é lá da Alemanha. Minha gente, eu vou contar todos os detalhes dessa história inusitada aqui pra vocês. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. A Pietra Pazítica tinha 24 anos e morava em uma cidade lá na Alemanha. O que acontece é que ela morava numa espécie de casa do estudante, numa cidade vizinha, que estava em torno de 30 quilômetros da sua cidade, da cidade dos seus pais. Então, ela se instalou ali com outras amigas, com outras pessoas, pra estudar. O sonho dela era se formar em ciências da computação. E o que acontece é que o irmão dela promoveu uma festa, uma festa de aniversário, e convidou a Pietra. A Pietra disse, sim, claro, claro que eu vou, só que na outra cidade. Ela disse, eu vou sim. No dia do aniversário, ela arrumou as malas e pediu pra uma vizinha cuidar de um passarinho que ela criava numa gaiola. Ela disse, olha, a comida é aqui. Deu com a chave da casa a ela. E disse, tá indo pra onde? Tu indo pro aniversário lá do meu irmão, a festinha do meu irmão. Aí, foi levar essa ruma de bolsa. A mulher achou estranho aquilo, né? O que acontece é que ela foi e nunca mais voltou. Deram como morta, porque procuraram ela durante a semana inteira, o mês inteiro. Levaram o caso pra um programa de TV e nada. O que acontece é que uma moça de 14 anos tinha perdido a sua vida. E aí, a polícia estava entendendo que o homem que tirou a vida daquela moça, possivelmente também teria tirado a vida de Pietra. Aquele homem foi preso e aquele homem acabou confessando. Ele disse, é, realmente fui eu quem tirei a vida de Pietra. Aquele foi um choque pra família. Mas uma semana depois, aquele homem disse, gente, eu não tirei vida de ninguém, gente. Ele tipo foi coagido. A polícia queria dar resultado e aí você sabe, né? Aí ele acabou dizendo que tinha sido ele. Mas ele disse, não, não fui eu não, homem. Eu tô com o corpo na consciência maior do mundo. Não fui eu não. Não sei nem quem é essa Pietra, homem. Da outra pessoa lá, fui eu. Agora, dessa Pietra aí, não fui eu não. Na época, ela tinha 24 anos. O que acontece, gente? Passaram-se anos e anos. Isso foi... Eu tinha 4 anos quando isso aconteceu, tá, gente? Quando ela sumiu, eu tinha 4 anos. Ou seja, foi em 1984. Eu tinha 2 anos, na verdade. Não tinha 4, eu tinha 2. Em 84. Então, agora recentemente, há uns anos atrás, alguns anos atrás, uma senhora estava em um edifício. Quando ela foi assaltada, teve a sua casa invadida. E ela liga pra polícia, dizendo, olha, eu tive a minha casa invadida. E imediatamente, os policiais foram até a casa dessa senhora. E aí, gente, perguntaram o nome dela. E a senhora disse o nome dela. Ela disse, não, mas não é o seu nome. Ela disse tipo um apelido. Ela disse, não, o nome da senhora... Ela precisa dos seus dados pra colocar aqui. E pede confusão na casa. Ela disse, rapaz, eu quero só que vocês descubram o que foi que me roubou aqui. Eu preciso dar... Precisa sim, senhora. A gente quer o seu nome completo. Aí, com muita luta, ela disse, meu nome é Pietra Pazítica. Aí, quando disse Pietra Pazítica, um dos policiais sacou a mensagem na hora. Chegou lá... Forou checar na internet, lá no programa do Departamento de Polícia. E descobriram, gente, que era a mesma Pietra Pazítica de 1984. Fazia 31 anos que ela havia desaparecido. Agora, diga aí o que foi que aconteceu. Quem vai se arriscar em dizer o que foi que aconteceu? Perguntaram a ela, o que foi que você fez? Ela disse que saiu de casa e que passou por diversas cidades da Alemanha. E ela foi explicar o porquê tinha saído. Ela disse, porque eu quis. Foi isso. Não, eu tava insatisfeita com os pais? Não. Só porque eu quis. Ela disse, juntou dinheiro suficiente pra viajar. Não tinha documentos. Não tinha. Não usava documento fake, não. Ela não usava nenhum tipo de documento. Trabalhava em... A matéria dizia que ela trabalhava em um serviço meio que... Que... Ilícito. Certo? Não divulgou o que era esse serviço. Eu sei que ela trabalhava nesse tipo de serviço. Só comprava à vista. Não tinha conta em banco. Era um mistério. Há suposições, achismos, teorias de que ela teria até trabalhado pra o governo como espiã. Não se sabe. São só boatos. Mas na verdade é que ela não deu entrevista a ninguém. Não quis conversar com ninguém. Não recebeu processo porque não houve crime. Não tinha processo pra ela. É uma história inusitada isso aí, sabe? E até o que aconteceu. O pai dela faleceu. Mas a mãe e o irmão estavam vivos. E tá aí. E ela tá viva ainda, né? Até onde eu sei, ela continua viva. Mas foram 31 anos todo mundo procurando. Aconteceu isso lá na minha cidade de Paraú com uma pessoa que foi embora. E 21 anos depois, todo mundo tinha dado ele como o tempo não dá mais não. Vou ver se dá o tempo. Eu vou contar. Desapareceu. Chico. Chico e Elias foram de Paraú pra São Paulo. Verídico isso aqui. Meus conterranos tudo vão saber. Isso aqui lá em Paraú agora. Quem não tá sabendo. Aí, Elias depois teve um desentendimento com ele lá. Lá em São Paulo. Elias voltou pra Paraú. Pra morar em Paraú. E Chico ficou lá. E aí todo mundo pensando. Pensaram até que Elias tinha tirado a vida de Chico lá. Nessa briga. E muitos diziam que sim. E passou um ano, dois anos, três anos. E Elias dizia. Não, rapaz. Não tinha telefone. Não tinha nada. Não tinha contato de nada. 21 anos depois. Aconteceu aqui. Olha. Eu sou testemunha real. Vocês podem olhar aí nos meus vídeos que vocês vão ver. 21 anos depois. Sabe o que acontece? Uma pessoa entra em contato comigo. Era que sabe quem? Ele. Chico. 21 anos. Se a família saber de nada em Paraú. Ninguém sabia da vida dele. Tinham dado ele como um cabra que tinha morrido. Só que ele estava vivo, gente. Entrou em contato comigo. E disse. Sátrio Araújo. Eu estou falando é com você mesmo? Ele disse. Sim. Ele disse. Rapaz, eu sou fã do... Eu sou seu fã. Eu sou fã do Sátrio Araújo TV Paraú. Ele disse. Rapaz, muito obrigado. Ele disse. Eu estava no hospital. Estava no hospital. Porque eu estou fazendo um tratamento aqui contra o câncer. E eu estava vendo um vídeo seu. Quando eu vi o nome. TV para Sátrio Araújo TV Paraú. Como é importante a gente se identificar assim. Quando disse Sátrio Araújo TV Paraú. Eu disse. Eita, Paraú. Minha cidade. Aí ele contou a história dele para mim. Ele disse. Faz 21 anos que eu saí de Paraú. 21 anos, Sátrio. Acredita? E eu queria que você me ajudasse. Não é ajudar financeiramente não. Porque eu tenho condições. Eu tenho um... Ele tinha mais de 20 casas alugadas. Ele vivia muito bem financeiramente. Ele disse. Eu quero que você me ajude. a reencontrar a minha família. Só que eu quero que você diga para Elias. Em primeiro lugar, vá lá em Elias. Diga a ele que eu estou vivo. E eu quero conversar com ele. E depois eu converso com meus irmãos. Aí eu digo. Não, se preocupe não. Corri para Elias. Quando eu contei. Elias não está mais entre nós também, gente. Ele partiu. E aí quando eu cheguei lá em Elias. Ele disse. Elias e Chica? Aquela história de Chica. Ele disse. Não, é Chica, pai. Chica, infelizmente. Ele partiu para a eternidade. Faz tempo já. E eu. Partiu não. Ele disse que partiu. Aí eu peguei o telefone. Olha aqui. Ele está aqui. Aí ele se emocionou, gente. Começou a chorar. Eu não estava acreditando, não. Aí eu botei os dois para se falar. Os dois chorando, gente. E ele emocionado. Porque ele tirou o peso de cima dele. Porque muita gente pensava que ele tinha tirado a vida do rapaz. Aí depois fui avisar a irmã dele, Chaguinha. Quando eu contei, ela caiu assim. Não caiu porque tinha um batendo assim. Ela se sentou. Não conseguiu ficar em pé. Pá, se sentou. E... Agora o Chico também faleceu também, gente. Mas... Foi muito parecida a história, tá bom? Eu sou o Sato Araújo, TV Paraú. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.